Beleza! E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar as pré-definições dessa aba de estilos. Até então eu só fiz o mapeamento de quais eu vou utilizar, agora eu tenho que criar essas pré-definições. Onde eu vou fazer isso? Você vai vir aqui na pasta Blueprints, aqui que você faz essa configuração. A gente tem uma pasta chamada Styles, que é onde você vai fazer toda a pré-definição. Eu vou começar aqui com o Ascent, ele me dá aqui esse arquivo, essa estrutura de arquivo já padronizada, eu só preciso estar substituindo os valores. Então aqui, o nome eu vou deixar AscentColors mesmo, vou só mudar aqui para WebAgents, o tipo é do tipo Core, e eu vou recorrer ao meu mapeamento novamente. Então a minha cor primária vai ser esse código, e a minha secundária vai ser esse. Então fazendo isso aqui, eu já estou gerando, quando eu instalar meu tema, ele vai para mim substituir essa parte aqui, de AscentColors. Então ele vai me dar a Q já pré-definida logo na instalação do tema. Certo, aí o AscentCol, o AscentCol está configurado, aí eu venho aqui na base. Aqui é essa parte aqui. Então aqui da mesma forma, deixa eu mudar aqui o WebAgents. Background, ele vai ser o background base do meu tema, vai ser em branco mesmo. O texto, o texto vai ser, o texto base vai ser o 666, que é um cinza. O body font, quem que vai ser o body font? Vai ser o meu fonte, que é a fonte que eu defini lá no arquivo de tema, de tema.yml, text, essa fonte aqui, ela não é SunServe. Como que eu sei isso? Porque quando eu fui baixar lá no Google, eu identifiquei que ela só é 7, tá? E o Oswald já é SunServe. Certo? Beleza. Então, o meu estilo de fonte para título vai ser o Oswald. SunServe. SunServe. Esse nome, ele tem que ser igual ao nome que foi dado aqui no tm.yml, que é esses aqui, ó. Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo para cada... Para cada... Pré-definição que eu coloquei aqui, ó, nas sections. Eu vou criar um arquivo top.yml, slider.yml, e vou fazer as pré-definições de estilo. Eu vou fazer um, tá? Para vocês entenderem como é que seria, que é praticamente a mesma coisa do Asset e o Base. E depois eu vou parar o vídeo e vou fazer o restante para a gente adiantar. Eu vou fazer aqui do footer, que ele já tem disponível. Beleza. Vou colocar aqui Web Agents. Pode perceber que ele é do tipo agora Section. E aqui, vou fazer a configuração. Então, no footer, eu tenho somente o background e o text color. Eu vou recorrer aqui o meu mapeamento novamente. Então, aqui na minha section, o meu footer, ele é com o background em branco, né? Então, aqui já está branco. Então, o meu text color vai ser 666 mesmo. Então, eu vou deixar do jeito que está. Então, aqui nesse caso, eu só alterei esse aqui. Para adiantar, eu já fiz aqui todas as configurações, todas as pré-definições. Então, eu criei um arquivo para cada seção e fiz as pré-definições. Eu queria só mostrar para você o seguinte, que no arquivo, segundo o meu mapeamento, na minha seção contato e na minha seção webproject, ele foge um pouquinho do que seriam as outras seções. Porque eles têm uma imagem que vai ser utilizada no background. Aí, como é que eu configuro isso dentro da minha pré-definição aqui da minha seção? Então, aqui no arquivo de webproject, eu crio uma seção chamada image, do tipo input image picker. O usuário pode estar colocando, trazendo uma imagem do seu computador para preencher esse campo. O label vai ser imagem. E no padrão, eu já coloco o caminho dessa imagem. Porque quando o tema for instalado, essa imagem já vai estar disponível para mim. Vai ficar visível. Então, aqui para você colocar a imagem, você coloca um apelido, um apelido de path do Gantt, que é o Gantt com o tema, que aponta justamente para a pasta do tema. E nesse caso, eu vou colocar dentro da pasta image, para deixar já padronizado. Então, aqui dentro da pasta image, eu vou colocar o meu arquivo de imagem, que vai ser preenchido pelo meu background. E esse arquivo eu vou deixar ele disponível, que é o background webproject, que é justamente essa imagem aqui, dessa seção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa imagem para essa pasta image. E eu tenho também, aqui na parte, na seção de contato, aqui no meu layout, eu tenho uma imagem de fundo, que é essa aqui, ó. Eu também vou deixar disponível aí para download. Vou vir aqui, aqui no contato, já deixei pré-definido. Então, aqui no default, eu coloco que a gente tem a imagem e o nome da imagem. Uma outra coisa, só para a gente finalizar esse vídeo, que você vai deixar o de menu, a seção de menu, não vai tirar ela, e nem a seção de menu, que são duas padrões também que é utilizado no tema. Então, você vai permanecer com essas aqui no seu, na sua pasta de stylus, no Blueprints. O restante, você pode renomear. A outra também, o off-canvas, também não é interessante você estar mexendo. mexendo, mexendo assim. Você pode configurar, colocar as cores, não é interessante você renomear ou deletar. Porque esse aqui, ele trabalha a questão do menu responsivo, no menu quando o layout do site está no formato mobile. Então, ele vai gerar um menu. Então, é esse off-canvas que vai gerenciar esse estilo. Então, seria o off-canvas, o menu e o main. O restante, você pode deletar ou renomear. Ah, tem também o breakpoints. Então, que é o arquivo que gerencia toda a parte do tamanho de telas, para desktop, tablet, mobile. Então, aqui, ele já está pré-definido, que seria essa parte de configurações aqui. Então, é interessante também estar renomeando ou deletando esse arquivo. Aí, você pode colocar outros arquivos, se você quiser. Não precisa ser especificamente da sua sessão. Aí, vai da sua criatividade, como é que você vai querer que o usuário estilize o seu tema. Então, isso aqui é uma pré-definição das sessões. Mas, você pode muito bem criar algumas pré-definições de configuração, que vai estender ainda mais o seu tema. Então, nesse vídeo, seria isso. No próximo vídeo, a gente vai continuar ainda com essas configurações. Mas, a gente agora vai passar para as configurações de instalação. Que vem aqui a pasta de config, a pasta de install. Que são configurações que, na hora da instalação do tema, ele vai criar alguns conteúdos já pré-definidos para o nosso tema lá no componente Gantry 5. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.